OM RIM ASHWINAL NAMAH No Ayurveda existe classicamente um conceito que é relacionado a pessoa cuidar do Ahara dela, que é tudo o que envolve o conceito de alimentação. Do Nidra dela, que envolve ela cuidar tudo do conceito de como o sono e o processo de restituição metabólica dela está funcionando. E aí tem uma grande confusão, quando vocês lêem, que é sobre se a pessoa deve fazer sexo ou não, o quanto ela deve fazer sexo, de que forma ela deve fazer sexo, que vocês vão ver escrito como Brahmacharya em alguns livros, outros livros vocês vão ver escrito como Abramacharya, e ninguém sabe exatamente, assim, não é que ninguém sabe, mas todo mundo sabe uma versão e diz que o outro está errado. Então, esse conceito de Traiopastamba é um conceito que é um dos aspectos clássicos da rotina Ayurveda. Você cuidar desses três subpilares da tua saúde. Vocês vão ver que muitas vezes as pessoas vão chamar isso de Traiostamba ou qualquer coisa nesse sentido, mas a ideia é, no Ayurveda, Vata Pitikaf, são os principais corregentes metabólicos da tua saúde. Por que que eles são os principais corregentes metabólicos? Porque quem é o principal regente metabólico é o Agni. Então, a tríade principal para te manter saudável no Ayurveda são os Tridatos, normalmente xingados como Tridoshas, que são os Vata Pitikaf. Então, no Ayurveda, você sempre cuida do Agni, para você cuidar do Agni, você cuida do Vata Pitikaf. Tá certo? O objetivo de você cuidar do Vata Pitikaf, essencialmente, é você cuidar do Agni funcionar de uma maneira adequada. Ok? Quando o Vata perturba o Agni, o Agni fica instável, bichão. Quando o Pita perturba o Agni, o Agni fica intenso, tixna. Quando o Kafa perturba o Agni, o Agni fica letástico, manda. Então, a gente cuida de Vata Pitikaf, essencialmente, para o nosso Agni estar funcionando bem. E quando o nosso Agni está funcionando bem, Vata Pitikaf ajuda a gente a manter a nossa saúde, e eles atuam como datos no nosso sistema, e não como doshas. Mas, além desse conceito de Vata Pitikaf, que é um conceito muito importante no Ayurveda, mas ele é um corrigente metabólico. Existem três outros conceitos, três outros subpilares. Traio, três. O Pastamba, que é aquilo que está próximo. Então, na nossa casa, no centro da nossa casa, tem uma lareira, ele é o Agni. Ao redor dessa lareira tem três pilares. Esses três pilares são Vata Pitikaf. E para além desses três pilares, tem três subpilares que ajudam a manter esse nosso edifício metabólico em pé, que, classicamente, são a rara, todo o cuidado imenso que você tem sobre a alimentação. E aí, nos PDFs que eu mandei para vocês, tem mais informações sobre isso. A gente aqui não está querendo entrar ainda nos detalhes todos, disso tudo. A gente está querendo entrar no conceito. A gente tem Nidra, que aqui a gente não vai traduzir Nidra apenas como sono. Por favor, traduzam Nidra como processo de restituição metabólica. Ok? Como diria um quadrinho, viver cansa. Viver desgasta. Ok? E se você não restitui o teu processo metabólico através do Nidra, Nidra pode ser sono, Nidra pode ser meditação, Nidra pode ser algumas formas que não incluem, necessariamente você está dormindo. É tudo aquilo que te rejuvenesce. Ok? Onde você fica num estado de tranquilidade, onde o seu corpo pode ser reestabelecido. E o terceiro conceito, clássico, é Brahmacharya, Brahmacharya. É um uso adequado da tua energia sexual e principalmente dos seus tecidos. A ideia do Ayurveda é que se você ejacular demais, você morre. Isso não quer dizer que o Ayurveda é contra a ejaculação. Mas a ideia do Ayurveda é que para você promover a longevidade, sexo não deve ser um parque de diversões. Sexo deve ser algo para te conectar espiritualmente com outra pessoa. Bom, então, esse conceito clássico de Traiopastamba do Ayurveda vai ser uma coisa que sempre que você encontrar um indiano, falando sobre Ayurveda, vira e mexe, ele vai falar sobre isso. E agora você já sabe qual é o código para essa palavra. Traiopastamba, no geral, vai ser referido a isso. Ok? Porém, aqui no nosso entendimento, os nossos três pilares da saúde vão ser prioritariamente a Hara, que é essa parte de alimentação, Malas, que são as excretas, e Nidra. Por que que a questão do sexo saiu daqui e entrou a questão das excretas? Porque hoje em dia, as pessoas ficam muito doentes com essa história de prender o intestino, a evacuação, porque está atrasado o trabalho. Ou prender o xixi, porque não pode levantar da mesa do escritório. Ou, eventualmente, várias coisas que fazem com que hoje em dia a nossa sociedade fique mais doente por conta disso. Esses Traiopastambas foram clássicos e eles foram colocados num conceito onde o Ayurveda estava prioritariamente cuidando do rei. E o rei, muitas vezes, tinha um harem. E não dava para o rei, com harem, lá, ficar tendo relação sexual todo dia, ter uma longevidade que era necessária. Eu não estou te dizendo que o cuidado do Ayurveda com a relação sexual seja uma questão menor. Não é. Mas para um nível prático, para uma metodologia de atendimento, no geral, você vai ter três coisas para focar. No primeiro momento, identificar com o teu radar tu, 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 tu. Onde é que está mais crítico na vida da pessoa? Onde é que está mais crítico? A digestão dela? É o Agni que está ruim? É a fome dela que está ruim? É a digestão dela que está ruim? Se for, concentra a tua energia em falar muito no atendimento sobre isso. Ok? Foca no pilar que está carcomido, quase caindo. No geral, vai ter um mais carcomido do que o outro. O segundo pilar é o sono. Na verdade, não tem primeiro, segundo e terceiro. Os três ali, o conjunto. Você tem que checar. A pessoa dorme bem? Ela se sente rejuvenescida? Não estamos falando se ela dormiu oito horas todo dia. Anota isso. Da mesma forma como para a gente, um Agni bom é uma fome boa, uma digestão boa. Um sono bom é uma qualidade de sono que a pessoa acorda reenergizada e rejuvenescida após o processo de sono. Se a pessoa dormiu dez segundos, ou se ela dormiu seis horas, ou se ela dormiu oito horas, o que a gente avalia é essa pessoa, ela está rejuvenescida? Ela está reenergizada? Se você dormiu cinco horas e você está rejuvenescido e reenergizado, é melhor você sair da cama do que você dormir mais meia hora e acordar podre, arrastado e etc. Ok? Esse é um conceito que a gente vai trabalhar aos poucos. Mas a ideia do Ayurveda é melhorar a qualidade do sono. E existe todo um processo fisiológico de picos e vales que quando você acorda num lugar certo, no pico, você está com muita energia e leve. Quando você acorda no vale, você está pesado e letárgico. Então, às vezes, você dorme três horas e meia, suponho, e você acorda num pico e é melhor você sair da cama naquele momento do que você dormir quatro horas e já acordar no vale ou qualquer coisa assim. Certo? Quantas pessoas, quantas vezes você mesmo, já na tua experiência, dormiu mais quinze minutos, meia hora, uma hora, e aquilo dali foi pior? Quantas vezes você dormiu mais meia hora, uma hora, e aquilo foi melhor? Não é uma questão exatamente da quantidade de sono. É a questão da qualidade do sono e anota isso. Você deve acordar leve, você deve acordar bem disposto, você deve acordar rejuvenescido. Esses são sinais de que aquele sono que você dormiu está adequado. Se você tem mais meia hora para dormir, acorda e vai meditar, que isso vai ajudar você a melhorar o teu nitro. Acorda e vai fazer um pouco de yoga, acorda e vai fazer um pouco de mandro. Mas se você dormir mais de meia hora, provavelmente você vai afundar no teu processo e você vai acordar pedado, detártico, etc. Ok? Então muitas pessoas vocês vão ver falando ah, mas eu durmo oito horas todo dia, por que eu me sinto tão cansada? Uma das coisas é o processo digestivo da pessoa tal, ah, eu como sempre com muita fome, não tenho o menor problema de digestão, eu como mesmo e não tenho o menor problema. O agne da pessoa está ótimo. Mas ainda a pessoa fala ah, mas eu me sinto sem energia. eu me sinto assim um pouco cansada na minha vida, eu me sinto desmotivada. Segunda das três opções que você pode elencar é como é que está teu sono? Ah, eu durmo ótimo, obrigado. Não, peraí, você acorda rejuvenescido? Você acorda leve? Você acorda bem disposto? Você acorda assim, com potência? Não precisa acordar um super-homem, mas você acorda com potência, ok? No geral, não precisa ter todo santo dia. E o terceiro dos nossos subpilares, do nosso trail pastamba, nessa nossa metodologia aqui do Namaste Coaching é como está o estado de evacuação das excretas, principalmente das fezes, da urina e do suor. Então, não importa a constituição da pessoa, não importa o desequilíbrio da pessoa, no geral, o Ayurveda entende que a pessoa evacuar de manhã cedo, antes de uma refeição tensa, antes de uma refeição sólida, vai ser muito necessário para ela viver melhor. Carregar bosta cansa, ok? Então, a ideia é, através daquele copo de cobre, da água do copo de cobre, da água morna com limão, do que seja que a gente está fazendo, focar em a pessoa ter uma boa evacuação matinal. Para a pessoa ter uma estrelinha de metabolismo ok para a gente, ela precisa, pelo menos, ter uma evacuação diária com qualidade, com as fezes saindo bem formadas. Isso é um sinal de performance metabólica adequada. São raríssimas as exceções onde a pessoa não deve evacuar todo dia. Mas isso são exceções, muito das exceções, por hora a gente deixa isso quieto, a gente coloca na nossa cabeça por hora, que é 100% verdade, que toda pessoa precisa evacuar de manhã cedo com qualidade. Enquanto a pessoa não está fazendo isso e ela fala eu estou sem energia, o nosso foco é fazer com que ela evacue de manhã cedo com qualidade, seja através de atividades físicas, seja tomando aquela trifala caseira da erva doce, uva passa, linhaça de noite, fervida na decocção, seja ela tomando a água de copo de cobre ou a água morna com limão, etc. São vários aspectos que a gente vai falar sobre essa questão do como evacuar de manhã. Mas, isso é uma parte, a outra é a pessoa fazer um bom nível de xixi, ela já acorda inchada ou não, e a outra é ela fazer um bom nível de soor, ela já acorda irritada ou não. Então, esses três aspectos principais, ele no geral vão ser muito importantes para equilibrar o vata quando a pessoa está sem evacuar direito, equilibrar o kafa quando ela está sem fazer xixi direito e equilibrar o pita para quando ela está sem suar direito. Então, no geral, uma pessoa que está muito com o intestino preso, se você não der atenção à rotina dela de antes de dormir e à rotina dela depois de acordar e ensinar uma verdade maior no Ayurveda, ter um objetivo existencial quando você acorda é antes de tudo evacuar, antes de meditar evacuar, antes de fazer yoga evacuar, antes de comer evacuar, antes de fazer atividade física evacuar. Se você acorda quatro da manhã, cinco da manhã, seis da manhã, etc, o ideal do ponto do Ayurveda é a primeira coisa que aconteceu no teu corpo evacuar com qualidade. Isso seria o ideal. Nem sempre é o que acontece. O segundo aspecto é do xixi. Você já acorda inchada? Se você já acorda inchada, você ficar tomando chá diurético de manhã vai ajudar a tua vida a ser uma vida menos letárgica, lesma, arrastada para o resto da vida. Então, ficar tomando chá de capim-limão, cidreira, ficar tomando chá de gengibre, semente de coentro, depende aí dos equilíbrios da pessoa. Fazer xixi, muito xixi de manhã, mas muito xixi, muito xixi, muito xixi, para quem acorda já como um caminhão pipa carregando muito líquido, plasmático, é muito importante. terceiro aspecto é, você já acorda empetecido e enraivecido da existência querendo matar a pessoa do teu lado? Você precisa suar mais, você precisa jogar esse calor do teu sistema para fora, seja fazer uma estanga yoga, sendo sair para surfar, sendo sair para andar de skate, sendo, sei lá, indo para a academia, mas suar faz parte de uma pessoa com alto nível de acidez no sangue, tirar a acidez antes que ele queira matar o chefe quando vai para o trabalho. Então esses são os nossos três princípios que num primeiro momento a gente vai avaliar tanto a nossa fisiologia quanto a fisiologia de outras pessoas potencialmente que a gente esteja orientando. Como é que está a digestão dela? Como é que está o processo de fome e digestão dela? Como é que está o sono dela? Como é que está a excreção dela? Ainda que classicamente esses não sejam os trail pastamba do Ayurveda, esses são muito importantes para a gente ter uma performance pessoal extremamente potente e também eventualmente orientando outras pessoas caso isso esteja acontecendo. Certo? Vamos a essa pergunta. Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda arroba de e-mail ponto com que a gente se fala por lá. Namastê!